Salve galera! Hoje nós vamos falar sobre... Operações especiais. Quem não gostaria de ser aventureiro que nem o cara do Missão Impossível? Ou badass como Jason Bourne? Ou charmosão como James Bond? Fica comigo, eu sou Alan Cássio, esse é o quadro Contra a Inteligência. Bom galera, hoje no quadro Contra a Inteligência, nós vamos falar sobre operações especiais, tá? Como elas foram criadas, de onde surgiram, por onde veio. Bom, muitas vezes nós somos romantizados por aquilo que o Sima nos oferece. Grandes soldados, berés, fazendo missões em lugares onde não deveriam estar. E é mais ou menos isso, só que uma coisa que a gente não sabe é como isso tudo surgiu. E pra explicar isso, eu vou recomendar pra vocês, tá? Uma série que é um documentário da BBC, que tá disponível no Netflix pra você assistir. Que, na verdade, eu recomendo, eu recomendo muito, tá? Se chama Agentes of Churchill. Agentes secretos de Churchill. Isso mesmo. Nesse documentário, na realidade é mais uma cara de reality show. Eles pegaram pessoas dos dias de hoje e deram a chance dela de passar pelo treinamento igual o que se passava no ano de 1940, na época da Primeira Guerra Mundial. Que onde foi criado a primeira agência de operações especiais, chamada S.O.E. Ou, traduzindo assim, Executivos de Operações Especiais. Tá? E qual que era o conceito deles? Infiltrar agentes britânicos dentro da Europa para executar missões que acabassem com o exército alemão. Essa foi a primeira agência de espionagem, não vou dizer espionagem, mas sim de contra-inteligência, de operações especiais que foi criado. E nessa série ele relata como isso acontecia, trechos de histórias de operações reais que ocorreram. E o mais legal, como eu falei, ela é tipo um reality show. Então ela pega pessoas no nosso tempo para fazer exatamente os testes e o treinamento que foi executado naquela época. Tá? E isso é bem legal, que você tem uma noção de como agentes especiais eram treinados. Um fator interessante que deixa bem claro é que operações especiais nem sempre são feitas e realizadas por soldados. Mas pelo contrário, a SOE fazia questão que pessoas civis fizessem parte disso. Uma coisa bem legal também, um fator histórico, é que a SOE foi a primeira agência militar, vamos dizer assim, que aceitou mulheres no fronte de batalha, no combate, quando isso não ocorria nos exércitos, na marinha e na aeronáutica. E isso é bem legal, entender como funciona uma seleção de agentes especiais, de operações secretas, é muito legal, é muito interessante, tá? Para desmistificar algumas coisas que o cinema nos traz, tá? E legal também que conforme você vai assistindo, você vai descobrindo que a SOE por ter sido a primeira, depois você tem os americanos, que foram aprender com a SOE para criar a CIA, tá? E assim por diante, outros países que foram aprendendo junto com a SOE, entendendo como funciona e quais são os motivos das operações especiais. Então se você quer entender um pouco mais sobre como funcionam as operações especiais, fora do romantismo do cinema, fora dessa coisa toda que a gente já está acostumado, perdão, eu recomendo, agentes secretos de Churchill, vale muito a pena ver, como eu te falei, está na Netflix, é muito legal, dá para você pegar um pouco daquilo que está lá, tentar colocar dentro dos seus treinamentos para ver suas habilidades e ver que pessoas normais podem ser executores fatais de missões e planos extremamente estratégicos. Então eu recomendo. Para nos ajudar, deixe seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de falar de operações especiais de Black Ops, para eles verem que não é nada romântico como a gente vê na televisão. Compartilhe, deixe seu like e lembre-se, examine tudo e retenha aquilo que for bom. Eu sou o Alan Cássio, você está no Ponta de Flecha e esse é o Contra a Inteligência.